Olá a todos, é com grande prazer que estamos aqui novamente no nosso canal do YouTube da Arte Superando, falando sobre a R. Hoje estamos com a Yara, falando dia a dia de uma pessoa que convive com a artrite reumatoide. Olá, eu sou a Yara, tenho 67 anos, artrite reumatoide há 25 anos. Yara, após uma noite de sono, como é eu levantar convivendo com a artrite reumatoide? O amanhecer é difícil, porque tem um endurecimento e você, e as dificuldades, né, de se levantar, de abrir uma porta, de colocar roupa, que de manhã precisa de ajuda pra fazer essas tarefas aí. Escovar os dentes, tomar banho? No início, até pra escovar os dentes é muito difícil, às vezes até deixa de escovar. Depois vem as adaptações que você vai conseguindo fazer mais algumas coisas. E aí, em seguida, o café da manhã. Você consegue preparar o seu café, tomar ele normalmente, tem dificuldade? O café da manhã, a xícara é a parte mais difícil. Você segurar a xícara. Então, aí no começo, antes das adaptações, precisa que alguém segure pra você. Após o café, como que é a sua rotina dentro de casa? Você consegue passar uma vassoura, arrumar a sua cama, arrumar a casa? Nos dias de hoje, sim, mas no início, não. Não tinha condições de fazer muita coisa. E aí chegou o almoço, né? Almoçar também é uma tarefa fácil, se você tiver lá um arroz, feijão, uma salada e uma carne. O arroz e feijão é mais fácil. Agora a carne, não tem condições se não tiver alguém que corte pra você. E agora, após uma noite de sono, como que é você levantar com artrite reumatoide? Levantar é muito difícil. Você tem a dificuldade de sair da cama, você tem a dificuldade de tirar a roupa, de colocar uma roupa. Tudo precisa de ajuda. No início, tudo precisa de ajuda. E nos dias atuais, você consegue fazer alguma coisa que facilita essas suas dificuldades? Nos dias de hoje, sim, porque nós temos depois dos remédios, são as adaptações, né? A xícara com duas asas, panela também com duas asas, a escova de dente já com adaptador, mas isso vem depois, depois do diagnóstico, né? Então, pra você escovar os dentes, tomar banho e o café, você falou que conseguiu melhorar com o passar do tempo, por conta das adaptações, mas onde você aprendeu essas adaptações? Eu aprendi depois que eu comecei a frequentar a associação, que a gente começa a aprender essas adaptações. Então, estar dentro de uma associação te facilitou muito o seu dia a dia? Bastante. Não só em casa, como a família, né? Porque a gente consegue trazer a família pra associação, pra que eles também aprendam como lidar com a gente dentro de casa. Dentro de casa ainda. Você consegue estar cuidando da sua casa, arrumando sua casa? Não como eu gostaria, mas eu consigo. E bom. E pra sair na rua, tem algum receio? Lá atrás, hoje, como que é? Sair na rua antigamente era muito difícil. O endurecimento, tem o problema da calçada, subir e descer do ônibus, mas depois da associação, não. Porque aí fica mais fácil. Você aprende como você vai se comportar. Então, o que você diria pra quem está assistindo esse vídeo sobre todo esse aprendizado que você teve dentro de uma associação, principalmente no seu dia a dia, seja em casa ou fora de casa? Qual a importância de ter palestra, de você participar de atividades? É muito importante. É muito importante. As palestras, que você tem um conhecimento. Você conhece outras pessoas com as suas dificuldades ou até mais do que você. Então, a associação, nesse caso, é muito importante na vida do paciente e também da família e dos amigos, né? Como vocês puderam ver, é muito importante estar participando de atividades, palestras oferecidas pelas associações. Seja pela Superando, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e alguns grupos de apoio em outros estados, mas também diversas associações tem pelo Brasil. Através do nosso site, você pode estar sabendo aonde tem associação, em quais estados, cidades, pra você estar participando. Não deixe de estar seguindo o nosso canal, se inscrevendo e até a próxima. E até a próxima.